E seguimos aqui com o Plantão do Meteoro e olha só, a chamada lista suja do governo federal com nomes de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão foi atualizada nessa última sexta-feira com 248 novas pessoas físicas e jurídicas. Essa é a maior inclusão já realizada na história, segundo o Ministério do Trabalho. Vamos tratar sobre esse tema agora com o advogado Bruno Silvestre, que fala com a gente diretamente do Japão, tá tirando? Esse é o Plantão do Meteoro, agora em versão internacional. Salve, salve! Estou aqui com o Bruno Silvestre, diretamente de Tóquio. Salve, Brunão! Tudo em cima aí, cara? Salve! E aí, galera? Tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, cara. Boa, grande Brunão! Olha só, conta pra gente, quer dizer então que essa lista, né, a lista suja aí do trabalho escravo do governo federal dessa vez bateu recorde de inclusões aí e tem pessoas físicas e jurídicas aí no meio dessa lista. Gostaria de saber um pouco mais sobre isso e saber como é que, enfim, como que a gente tá lidando agora com essa inclusão aí de mais de quase 250 empregadores aí batendo o recorde dessa lista suja. Pois é, o detalhe sobre isso é que a gente tem uma ideia de que, ah não, acabou a escravidão no Brasil, então tá tudo resolvido, não tem mais nenhum problema. Mas não é assim. O que acontece é que muita gente, ainda hoje, se utiliza do trabalho de alguém explorando essa pessoa sem pagar o salário mínimo, sem deixar essa pessoa sair do local de trabalho, ou seja, agindo de uma forma totalmente absurda. E acaba que esses trabalhadores, eles não têm os direitos garantidos até que o Ministério Público do Trabalho atue, por exemplo. Então, o que que a gente tem nessa situação? O Ministério do Trabalho, junto com a Fiscalização do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e com a Justiça do Trabalho, fazem essas investigações. E aí, primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender o que que é esse trabalho escravo ou análogo à escravidão. Óbvio que a gente sabe que não pode mais alguém escravizar uma outra pessoa. Mas imagina só se uma pessoa vai e te contrata, porque eu sempre acho que o exemplo, é melhor você botar você mesmo no exemplo, pra pessoa entender o que que acontece. Imagina só se, vamos supor, eu tô aqui no Japão, alguém aqui pega o meu passaporte e diz, ó, você vai trabalhar aqui, mas só quando você quitar a tua dívida eu te devolvo o teu passaporte. Ou seja, eu não posso fazer nada sem meu documento. Imagina só você tá numa fazenda, e você tá lá, e o teu documento tá retido. Essa pessoa tá presa. Às vezes ela não tem locomoção, seja por ônibus ou por um carro particular, e deixam ela lá naquele local. Ou ainda, isso aconteceu muito no Brasil, que é a tal da caderneta. Você vai pro lugar, só que você só tem o mercadinho do próprio dono que coloca o preço que quer nas coisas. O cara cobra pelo alojamento. E aí acaba que o valor que você tem pra pagar no final do mês, sempre é maior do que o valor que você recebe. Então, tudo isso são características da situação análoga à escravizdão. Outras que existem são a jornada exaustiva, ou seja, alguém que trabalha 14, 20 horas por dia. E também a questão de um controle absurdo sobre a pessoa. Não deixar ela se deslocar, controlar onde ela vai, só permitir que ela vá até a esquina e volte. Ou seja, tudo isso são características. E essa lista, e eu queria até mostrar a matéria, essa lista, ela finalmente, ela vem sendo divulgada de uma forma positiva. Por quê? Porque as empresas e pessoas físicas que praticam essas coisas, elas têm que ser expostas, elas não devem ter contrato com o governo, e elas têm que ser, o termo melhor, seriam execradas mesmo. Esse tipo de conduta é totalmente inadequado. E nessa matéria do G1, ela ainda destaca que, de dois em dois anos, os nomes são colocados lá. Então, ou seja, os nomes que estão aí, eles já passaram por um processo administrativo, já passaram pelas análises, sendo que o de dois anos atrás já foram apagadas. Ou seja, a gente tem esse pessoal aí, duzentos e tantos de hoje, mas são dos últimos, é uma lista de dois anos. Daqui a dois anos esses nomes são apagados. E aí é feita uma nova lista. E o grande ponto é, imagina só você, no Brasil de 2024, você ter mais de duzentas empresas e pessoas físicas que se utilizam de trabalho análogo à escravidão. Isso mostra o baixo nível de consciência trabalhista e humanitária que a gente tem no nosso país, sabe? Esse é o grande ponto que eu quero destacar dessa matéria. Porque você tem um ponto de vista criminal, porque isso é crime, isso dá prisão, tem um artigo do Código Penal específico para isso, que é o artigo 149 do Código Penal. Eu até explico ao pessoal dos comentários, eu acabo não lendo e falando tudo do artigo para que não vire uma aula de Direito Penal ou Processo Penal. Mas o importante é dizer que essa pessoa pode ser presa. A gente gosta, Bruno. A gente gosta das tuas aulas. E o que acontece? Existe uma forma, um chamado de sistema IP, onde as pessoas podem denunciar esse tipo de crime. Porque se você vê alguém, olha só, pessoas que são, por exemplo, empregadas domésticas, que não saem, que não vão encontrar família, às vezes essa pessoa, ela está no estado análogo à escravidão. Inclusive, nos últimos anos, foram encontradas, só em matérias que eu já vi aqui, umas quatro ou cinco empregadas que estão lá com seus oitenta e tantos anos e nunca receberam nada. Então, assim, é de gerar uma indignação e é por isso que eu peço para as pessoas não terem a indignação seletiva. Tem muita gente que tem uma indignação contra um patrão de uma grande empresa ou de uma pequena empresa mesmo, mas em relação a um direito que seria tipo a minha hora do almoço não é na hora que eu quero. Tudo bem, você pode reivindicar isso. Mas o que a gente está falando aqui é de alguém que não tem os direitos básicos. E isso tem que ser uma pauta principal. Isso tem que ser pautado. Essa matéria que eu trouxe, ela é de hoje. A lista, ela é de hoje. E ela vai perdurar por dois anos. E é importante que as pessoas olhem os nomes que estão nessa lista. Porque depois o que acontece é vereador lá do Sul ficar dizendo que baiano não gosta de trabalhar. Porque eu não sei se vocês viram isso, mas uma empresa terceirizada foi lá, usou o trabalho de pessoas da Bahia com falsas promessas e eles foram colocados em situação análoga da escravidão. E aí o vereador estava dizendo que o baiano aqui não gosta de trabalhar. Pelo amor de Deus! O baiano, assim como todo brasileiro, não deve gostar de ser colocado em uma condição análoga da escravidão. Aí o cara ainda sugere, ah não, vamos colocar o povo argentino para trabalhar, porque ele sim gosta de trabalhar. não é isso, não é exatamente essa ideia do vereador, não. Mas enfim, o importante aqui é a gente dizer que essa matéria ela é de extrema importância. E esse trabalho do governo federal, ele foi, tentaram impedir ele, na época do Temer e do Bolsonaro. Só que o Supremo Tribunal Federal falou, tem que usar essa lista sim, essa lista suja, tem que expor. Porque normalmente você não pode difamar uma empresa ou difamar uma pessoa e etc. Mas se essa pessoa cometer um crime, esse crime, ainda mais pela relevância social, ele tem que ser exposto. Porque se eu sei que uma determinada empresa utiliza esse tipo de trabalho, eu não vou querer consumir. Inclusive, o pessoal no chat aí vai saber. Mas eu adorava um determinado suco de uva. Eu deixei de comprar esse suco de uva por conta dessa situação. Inclusive, foi o espumante do meu casamento. E eu, infelizmente, não sabia disso na época, até me arrependo. Mas eu quero dizer que no meu casamento eu usei o espumante dessa marca e hoje eu não consumo mais essa marca. Porque a gente não tem como controlar tudo. Mas aquilo que a gente tem como fazer escolha, que a gente faça escolhas conscientes. Sem dúvida. A complicação do trabalho análogo à escravidão é que ele ocorre em diversos âmbitos. Como você exemplificou tão bem, tanto no âmbito industrial, mas no âmbito agrário bastante. A gente deu uma corrida na lista aqui de leves aqui. Deu para ver muita fazenda, muita rodovia, muita coisa aqui. Muito trabalho agrário, rural, mas também em âmbito doméstico. E no âmbito doméstico ele se traveste um pouco mais ainda do tipo, não, ela é da família. Trabalha com a gente aqui faz 30, me criou. Trabalha aqui com a gente 35 anos, não, ela é da família. Então, sem dúvida, é uma baixa consciência sobre a relação trabalhista em diversos âmbitos, né? Seja na pessoa achar que existe algum tipo de legitimidade numa relação tipo essa, né? de pegar uma pessoa idosa e que criou dos meus filhos e acabou morando aqui e achar que existe uma legitimação, né? Desse comportamento, de como lidar, né? Com essa pessoa que está ali trabalhando para você sem receber. Ou seja, de alguma forma, trazer para o século XXI uma racionalização que de alguma forma legitime, né? O trabalho escravo, né? O que é muito bizarro, mas enfim, os docs retidos, as opções de consumo limitadas, né? Toda essa questão ali, né? Da cadernetinha. Então, a gente está falando do Brasil, né? O Brasil é um lugar que eu acho que eu estou chutando baixo. 15% da população vive sob um poder paralelo, né? Então, e esses 15% são 30 milhões de pessoas, né? Então, imagine, no âmbito rural, isso é muito forte, no âmbito, na cidade urbana também ele é, mas eu queria fazer uma pergunta e destacar uma outra coisa. Quando a gente está vendo as relações trabalhistas sendo colocadas e quando a gente vê sempre falando do partido dos trabalhadores, dos trabalhadores, sempre colocando os trabalhadores como dentro das polêmicas, dentro dessas questões, assim, de alguma forma, sempre diminuindo o sindicato enquanto uma, quem sabe, a mais legítima representatividade dos trabalhadores, a gente se coloca num lugar de mais vulnerabilidade em relação a esse tipo de assunto, em relação ao trabalho escravo. Então, a importância do sindicato, ela vem não só da atuação direta dele, mas da representação simbólica que um sindicato tem de estar de olho na legislação trabalhista e, enfim, garantindo que a lei seja cumprida em todos esses âmbitos, seja no âmbito industrial, seja no âmbito agrário ou em âmbito doméstico. Então, enfim, Bruno, eu gostaria de saber assim, a galera fica na lista por dois anos, né? Esses nomes ficam na lista, os infratores ficam ali dois anos na lista e depois ela é renovada. Eles passam por nova fiscalização, eles podem ser reincidentes dentro disso, a incidência dentro disso aí mantém eles por mais tempo nessa lista ou a lista é zerada depois de dois anos, refazem-se a fiscalização e a partir daí dessa nova fiscalização se recolocam essas pessoas? Como é que funciona? É, exatamente. Existe uma renovação dessa lista e quem faz essa apreciação é o Ministério do Trabalho de acordo com as questões lá colocadas. Obviamente, que aí eu vou ser honesto com você, eu não sei qual é a etapa que eles usam para o cancelamento de um nome. Acredito eu que haja essa fiscalização para saber se vai ser retirado ou não, mas isso já é uma questão administrativa que eu não tenho como confirmar para você. Ah, não, firmei. Mas o que eu posso te falar é que existe o sistema IP, que é o sistema utilizado para denunciar essas atividades e acredito eu, sim, que haja uma fiscalização mais forte inclusive nesses que são reincidentes. E sendo que é aquela questão, uma vez a pessoa pode até ser eximida de ser presa, mas uma segunda vez aí não escapa não. Porque, é como eu falo, você pode ser inocentado na área criminal ou fazer uma transação penal, né? E dependendo do caso, claro. Mas, na esfera trabalhista, toda a proteção é dada a esse trabalhador. Se foi considerado trabalho análogo à escravidão, todos os direitos trabalhistas de todo o período que essa pessoa ficou vai ser garantido. Porque, isso também é importante o pessoal saber. Você, quando sai de uma empresa, você tem dois anos para entrar com a ação e você só pode reclamar os últimos cinco anos. Certo? Só que, existe um entendimento hoje consolidado no TST de que o trabalho análogo à escravidão não usa esses prazos. Ou seja, você entrou com a ação, você não pede só os últimos cinco anos, não. Você pede o tempo todo que você ficou lá. Ou seja, a empresa ou a pessoa vai ter essa punição porque foi entendido que o trabalho análogo à escravidão ele não é uma relação de trabalho comum. Ele é uma obrigação colocada para o empregado e ele tem todos os direitos de reivindicar todo esse período. O que eu concordo plenamente. Tá certo. Então é isso aí, moçada. Tá aí a lista. Deem uma olhada no sistema IP da Justiça do Trabalho. São os infratores desse crime hediondo, né, cara? Que trazem para o século XXI uma prática hedionda de trabalho análogo à escravidão e a gente teve aqui a honra de poder ouvir do Bruno aqui todas essas explicações e saber a importância que tem isso, né? Então, galera, quando a gente vê o trabalhismo sendo atacado a gente está vendo a garantia dos direitos dos trabalhadores desses trabalhadores sendo atacada. Então, muito provavelmente quando a Justiça do Trabalho vai fazer o Ministério Público do Trabalho vai fazer essas avaliações essas fiscalizações é capaz de encontrar lá gente que não tem nem registro civil gente que nem existe legalmente dentro do do sistema do Estado enfim então é atrás dessas pessoas que a gente tem que são essas pessoas que a gente tem que assegurar os direitos são essas pessoas que estão mais longe mais à margem ainda da garantia dos seus direitos e é por isso que quando a gente vê questões aí diminuindo o trabalhismo diminuindo a atuação dos sindicatos falando que os sindicatos não prestam e tudo mais eu trabalhei numa grande empresa de comunicação em que os chefes desciam falando olha só dá uma olhada assina aqui esse papel para não pagar nada para o sindicato eles não fazem nada tudo manda de vadio então tipo a gente tem que saber que existe um elitismo dentro disso dessa posição e que a gente precisa realmente dessas ações afirmativas aí para que para enfim ajudar na segurança jurídica e pessoal dessas pessoas então todo mundo que estiver ali naquela lista faça o favor de boicotar dê um jeito de ter um pouco mais de consciência em relação a essas relações trabalhistas e a importância desses direitos e a gente volta a falar sobre esse assunto e outros mais aqui com o Bruno Silvestre e mais um plantão do Meteor valeu Brunão diretamente do Japão que até parece é o Bruno e mais um ano e mais um ano